Calor e a reprodução dos escorpiões Nessa matéria de hoje, você vai aprender que os escorpiões são animais de sangue frio e por isso precisam regular a temperatura interna dos seus corpos Você vai aprender também que a reprodução dos escorpiões se dá durante as épocas mais quentes, chuvosas e úmidas do ano, portanto durante o verão Caso queira saber mais, clique em saiba mais e aprenda como o calor afeta a reprodução dos escorpiões